A TV Guanaré realizou um feito inédito nesta terça-feira, 18 de dezembro, quando esteve na capital São Luís, cobrindo a solenidade de diplomação dos eleitos de 2018, entre os quais deputados federais, estaduais e seus respectivos suplentes, além do governador e vice-governador do Maranhão. A solenidade ocorreu no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, no Altos do Calhau, de onde a TV Guanaré realizou sua primeira transmissão ao vivo dentro do Jornal da Guanaré, primeira edição. Boa tarde aos telespectadores da TV Guanaré. Nós estamos na capital São Luís, onde daqui a pouco... Em seguida, mais um flash no programa A Hora do Povo. E a você que acompanha a nossa programação, a programação da TV Guanaré. Nós estamos em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Durante a tarde, alguns trechos da solenidade também foram acompanhados ao vivo pelos caxienses, por meio do link de notícias, onde foram mostradas as diplomações do suplente de deputado federal, Paulo Marinho Júnior, e também dos deputados estaduais eleitos por Caxias, Zé Gentil, Cleide Coutinho e Adelmo Soares. Dos novos senadores da República, o Everton Rocha e Elisiane Gama, e a diplomação do governador reeleito, Flávio Dino, e Carlos Brandão, vice. O feito histórico para a televisão em Caxias, recebeu uma referência do prefeito de Caxias, Fábio Gentil. Parabenizar a TV Guanaré, que transmite um evento ao vivo, demonstração de compromisso com a cidade, de imparcialidade, que vai mostrar no seu âmbito tudo o que está acontecendo aqui, que vai acontecer, e dizer que vocês estão de parabéns pela dedicação, pelo compromisso com a cidade. É assim que se constrói uma cidade, quando você acredita e investe nela. E a TV Guanaré veio dessa forma, investindo, trabalhando para que as coisas realmente possam acontecer.